Bom dia, bom dia. Sou eu de novo. É, mas eu não estou tão alegre assim, igual vocês estão pensando não, não estou não. O compadre é Caliço, ele é Caliço mesmo. Eu fui na capital, lá em Belo Horizonte, fazer uns exames, né? Tratar dos negocinhos lá, comprar os negocinhos, deixar o carrinho dele lá. O que é que faz na rua que guarda carro? É guardador, isso mesmo, guardador de carro. Mas o moço guardou o carro tão bem, tão bem guardadinho, que não achou depois. O carro está guardado até hoje. E ele não sabe onde está guardado, entendeu? Ainda bem que, com o patrocarito, ele pode ficar tranquilo que o carro dele não está rodando mesmo. Guardarinho, só no sabão de guardarinho. Mas isso é normal, né? Normal. Tu guardador, hein? Esse é bom profissional. Que maravilha. Guardou o carro do compadre Caliço, tu sou. Ô, compadre Caliço, tu sou. Hummm.